Oi meninas, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem super simples pra você ficar linda durante todo o dia. Sabe aqueles dias que você acorda super atrasada e não consegue parar na frente do espelho pra se maquiar? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar o que eu levo na minha necessaire pra passar o dia inteiro super produzida. Começando por aqui. A gente vai começar a fazer a maquiagem logo pela manhã. O que você deve ter na sua necessaire e você consegue se maquiar até mesmo dentro do carro? Primeiro, você vai usar um primer. Eu já usei, já tô com a pele preparada, já usei o primer. Uma base pra matificar a sua pele. E um corretivo, pra você tirar a olheira, aquelas bolsas abaixo dos olhos. Ok? Após isso, você já tratou a sua pele? E tenha com você na necessaire sempre um lápis que tenha dupla função. Pros olhos, o lápis preto. E o contorno da boca, rosinha. Então, gente, já preparei a minha pele. Então, eu vou passar o lápis na parte de baixo dos olhos. Tá? Eu vou passar só na linha d'água aqui, como os maquiadores costumam falar. Pra dar um ar de já tá acordada e tudo mais. Porque se você passa só um primer ou a base, você fica com o tom pálido. Não é bacana. Ok. Passou o lápis. Tem a sempre também nessa necessaire de manhã um protetor labial. Esse aqui já tem fator de proteção, já hidrata. Então, dupla função também. Você pode passar pra tratar. Ou seja, você tá tratando a sua pele. Você já passou um primer que tem a função de hidratação. Fecha os poros e prepara a pele com uma maquiagem pra mais tarde. Você já passou a sua base pra matificar a sua pele. O corretivo, que você vai cobrir as suas olheiras. O lápis e o protetor labial. Pra dar um ar de saúde, leve sempre um blush que você costuma usar. Combine com todos os seus looks. Porque durante o dia você pode mudar o look e você não vai estar com uma maquiagem apropriada. Então, dá uma pincelada com blush só pra dar um arzinho de saúde. Tá? E pra fechar, opte por um batom aquele que você mais gosta de usar. Eu selecionei aqui dois. Um nude e um puxado já pro rosa. Eu, nesse caso, hoje vou usar o nude. Já vou contar pra vocês porquê. Então, usei esse nude porque mais tarde a gente vai precisar da boca com um tom bem clarinho. Ok. Estou preparada. Estou indo trabalhar. Já estou com uma maquiagem simples. Olha aqui comigo no espelho. Estou com uma maquiagem simples. Eu passei... Preparei a pele. Passei só um blush pra iluminar. Bem nessa altura da bochecha aqui, ó. Passei o batom nude. E marquei os olhos. Nada mais. Agora, gente, meio-dia, você já almoçou. À tarde tem uma reunião. Precisa estar um pouco mais incrementada. Você precisa estar com uma carinha um pouquinho melhor. Então tenha sempre alguns conjuntos de maquiagem que você consiga selecionar as coisas que você vai usar. Agora, à tarde, você já está com mais tempo. Você tem outros produtos que você pode incrementar na sua própria maquiagem. Ou seja, você não precisa tirar aquela maquiagem da manhã. Você vai poder usar agora pra dar uma fechada na sua pele em pó. Tá? No tom da sua pele. Então, assim, você já está o dia todo na rua e tudo mais. Passa um pozinho pra tirar aquela oleosidade que a pele costuma ter naturalmente. Por cima do blush mesmo, não tem problema. Você vai poder passar. Tá? Passa no rosto todo pra dar uma fechada. Porque você vai colocar mais produtos aqui. Então agora você vai precisar estar com o rosto mais maquiado. Você precisa disfarçar algumas imperfeições. Você já usou aquele corretivo mais escuro cedo pra tirar a olheira. Agora você vai usar um corretivo mais claro. Que é pra disfarçar o que você não gosta em você. Eu gosto de fazer pra afinar o nariz. Então eu vou fazer uma linha aqui. Outra linha. Tá? Vou espalhar esse corretivo com o dedo mesmo. Tem gente que tem mais segurança em fazer com pincel. Tem gente que prefere fazer com o dedo. Eu me sinto mais segura fazendo com o dedo. Porque eu consigo espalhar melhor esse corretivo. E eu já vou puxando ele pra área dos olhos, ó. Então ele afina o nariz. E aí você pode usar onde você acha que você precisa melhorar. Eu gosto de passar nessa área do nariz. Gosto de passar aqui no queixo. E ainda você pode passar... Deixa eu espalhar bem. Você pode fazer o contorno pra marcar, pra afinar o seu rosto. E esse é um truque bem legal que toda blogueira faz nos canais do YouTube. Você vai marcar aqui, ó. E esse lado também. Porque você consegue afinar o rosto. Depois você pode fechar com blush. Eu sei que toda maquiadora tem um protocolo pra usar os produtos e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que a gente tá num dia de trabalho. E que a gente precisa fazer uma produção. E que não dá pra ir pra casa, lavar o rosto e começar tudo de novo. Então você tá só adaptando o que você já usou pro seu dia a dia. Afinei o rosto, afinei o nariz, dei uma quebradinha na ojeira. Vou voltar lá naquele pó, gente. Pra não deixar tão marcado. Tá? Ele vai só mostrar bem o que foi marcado com o corretivo. Geralmente, quando eu fazia voos noturnos, quando eu era no moça, eu fazia essa maquiagem que eu tô fazendo aqui. Esse contorno. Você também pode fazer o mesmo contorno, fazer as mesmas linhas nessa região da testa. Pra quem quiser deixar um pouquinho mais distante as soprancelhas. E também nessas marquinhas de expressão. Eu, como gosto de uma maquiagem mais natural, prefiro só afinar o rosto aqui. E pronto. Bom, a maquiagem é uma maquiagem mais marcada. De manhã eu usei um blush que era marmorizado. Então um blush mais com carinha de saúde. Agora eu quero mostrar que eu tô realmente com um blush. Eu vou usar um blush rosa. Já puxado pra um tom mais rosinho. Ó, em cima daquele blush que eu já usei, eu vou usar o mesmo outro tom de blush. Mas não tem problema. Porque aquele blush da manhã, ele era bem pra quem. Então aqui ó, já dei um ar de saúde. E pra fechar, eu vou aproveitar aquele lápis da manhã. Pra fazer o contorno acima no olho. Tá? No caso, você não precisa ter um delineador. Você pode fazer com o próprio lápis. Dá um super efeito. Eu vou mostrar um olho com maquiagem e um olho sem. Pra vocês verem. Pode até fazer um gatinho que tá na moda agora. Faz um gatinho. Olha, um olho com e um olho sem. Olha a diferença. Agora eu vou fazer no outro. Vai ficar igual. Prontinho. Bom, e aí? A boca você tava com esse batom nude, né? Precisa dar um ar de saúde. A gente tem duas opções aqui. Duas opções que fica bacana usar. Um puxado mais pra um cereja. Um gloss. Puxado mais pra um cereja. Tá? E um gloss puxado mais pra um cor de boca. Um rosinho. Tudo depende, gente, da cor que você optou lá pela manhã. Eu vou usar esse aqui. Porque como eu uso aí um tom bem nude de manhã. Eu vou optar por esse aqui. Pronto. E pra fechar, eu não vou usar sombras, tá? Eu teria a opção de usar sombra. Mas hoje eu não vou usar. Eu posso usar... Eu vou usar só uma iluminadora. Essa aqui. Acima. Da sobrancelha. Porque como eu já optei por fazer o olho delineado. Não tem necessidade de passar sombra. Lembrando que a gente tá ainda à tarde. Então eu tô indo pra uma reunião de trabalho. Então eu não preciso tá muito... Com maquiagem muito carregada também. E pra dar uma alongada nos cílios. Eu vou colocar esse rímel que alonga. Tá? Só na pontinha dos cílios. Não vou carregar muito. Porque se a noite eu tiver um happy hour. Eu tiver por uma sexta-feira. E eu quiser sair com as amigas e tudo mais. Eu ainda vou incrementar um pouquinho mais a minha maquiagem. Bom. Então tá aqui. Eu fiz uma maquiagem pro dia. Agora eu tô tendo uma maquiagem já pra passar a tarde toda. Fazer um happy hour e tudo mais. Agora. É sexta-feira. Você foi convidada pra uma balada. Super inesperada. E não sabe o que fazer. Você já tá com essa maquiagem. Não sabe nem qual vai ser o look. Bom. Vamos lá. Vamos escolher o que a gente pode fazer. Pra incrementar essa maquiagem. Pra você não precisar começar tudo de novo. Você já tá maquiado. O seu olho já tá maquiado. Você já tem o blush. Já tem o batom. O que que eu recomendo. Escolha um batom que seja um batom mais forte. Tá. Que varie entre essas cores aqui. Que são as cores que a gente tá usando agora. Eu gosto muito desse tom. Que é o tom marsala. Foi bastante usado agora no inverno. E ainda tá sendo usado. E você pode passar por cima do batom que você já tá usando. Já dá pra diferença. E aí você tem várias opções. Você pode optar por essa maquiagem. Por essa sombra preta. Pra usar na pálpebra dos olhos. Aqui na pálpebra. Tá. Nesse côncavo aqui. Você consegue usar. Você pode usar esse tom no côncavo. E fechar com o preto. Ou se você não quiser um olho muito escuro. Dá pra usar os cílios. Que é um super acessório que você pode usar. Tenho aqui duas opções. Tenho o mais fechado. Tem um que é um pouquinho mais aberto. As colinhas são fáceis de passar. Eu vou fazer depois um vídeo falando sobre as colinhas e como colocar os cílios. Ainda você não quer colocar os cílios. Tá sem a colinha e tudo mais. Escolha um rímel. Que seja um pouquinho mais forte do que aquele que você usou durante o dia. Que tem uma longa duração. Então você vai passar o rímel por cima daquele rímel que você já usou. Pela manhã. Mas você... Pela tarde. Mas você tinha colocado só na pontinha. Agora você pode espalhar bem. O rímel. O rímel. Lembrando sempre que se você passar o rímel embaixo, ele pode escorrer e você vai ficar com a colheira. E você já tá o dia inteiro na rua, né? É uma sexta-feira, é uma quarta-feira que você teve um dia agitado. Então assim, não use esse rímel aqui na parte superior. Só na superior. Pega aquele rímel que você usou à tarde, que é mais leve. Dê só uma leve pincelada aqui, ó. Nos cílios embaixo. Pra dar aquele arzinho de boneca. E pra fechar, gente. Não esqueça de dar uma olhadinha na sua sobrancelha. Às vezes a gente não tá com a sobrancelha em dia. Então, só dá uma escovadinha. Pra fechar lá em dia. E existem produtos como esse também, ó. Que é legal pra quem não tem sobrancelha muito grossa e gosta de deixá-la bem... Uma sobrancelha mais fechada. Esse produto é muito legal. Porque você passa esse produto, pincelzinho. E você usa aqui, ó. A sua própria sobrancelha. E você dá um volume extra. Pra quem tirou um pouquinho de pelo a mais. Ou pra quem tem sobrancelha mais fina mesmo. No caso, a minha, a sobrancelha eu sou bem satisfeita com a minha. Mas, nunca é demais, né? A gente fazer um produto, passar um produtinho. Então, você pode passar bastante dele. Tá? Depois, você pega um pincel desse chanfrado. E você espalha. É só porque, assim, eu passo porque... Eu sinto a diferença da maquiagem feita sem a sobrancelha. Parece que tá faltando alguma coisa. Só pra deixar ela mais... Fechadinha mesmo. Pronto, pessoal. Então tá aqui. Tô pronta pra uma balada hoje à noite. Vou colocar os meus cílios. E agora, maquiagem só amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto